Salve, salve galera do canal Estilo Dub Tamendo ali no corre pra comprar os ingressos dos Velas e Furiosos A pré-estreia Porque eu fui comprar ali na internet a taxa de conveniência dos bichos deu 50 contas Aí eu achei meio inconveniente e eu mesmo vim comprar Melhor botar esses 50 contas de gasolina, dá um rolo aí Aí nós tava vendo ali no Youtube a propaganda de um carro da Citroën, da Renault, sei lá Que porra de carro que é Que o carro passei ao desburar e dentro do carro tá todo mundo segurando o copo com água E o copo com água não se mexe não Aí nós vamos segurar o copo com água aqui e segurar o copo Tá, porra, seu asão turbando Olha, finge aí que o copo tá com água, tá vendo? Não cai não, moleque, tá vendo? O copo nem balança Caralho, eu vou tentar baixar a propaganda pra botar no vídeo Aí, bó, agora deu certo Olha aí, pronto, tá vendo? A Renault tá pensando o que? A suspensão da Saber aqui é melhor do que a Renault, filho Olha aí, o copo não caiu, pô, foi o vento, foi o vento do acondicionado que derrubou o copo Não tá quicando, ó Olha aí, com Fortline, pô Brinca pra ver É isso aí, moleque Vamos ali no shopping comprar esse ingresso Senão já já tá tudo esgotado e aí a gente não vê o filme, né? Ah, é Porque eu vou contar o filme aqui no canal pra todo mundo no primeiro dia E não adianta achar ruim não, eu vou contar mesmo Autos e spoiler Autos e spoiler Olha aí, moleque, vim no shopping ganhar até uma blusa, velho Esses caras é bom mesmo, ó Olha aí, ó Manda um salve aí Olha aí a blusa zona do Bart aí, ó Quem quiser comprar não vem aqui Por venha Claro que vem, né? Tem que vir Olha aí, quem quiser comprar as blusas aí, ó Tem aqui, ó Da Mulher Maravilha Da Minnie Então eu volto do lado de lá, pô Do Naruto Não, eu queria só as de viadinho, pô Mas eu só achei duas Eu só achei duas Tem até dos bebê, ó A da Alerquina, pô, da Alerquina A da Alerquina é de maloqueira Tu já mostrou a melhor que foi a do Minecraft? Ah, é, pô Eu vou comprar a do Minecraft, pô Cadê? Não, essa aqui, ó Essa preta aqui, ó Eu vou comprar a do Minecraft, velho Que eu vou jogar Eu vou jogar essa porra Aí vocês vão me assistir Eu vou ficar rico Igual os caras aqui andam de aula Aqui é padrão, ó Não, pra tomar o Minecraft Essa aqui, ó Se eu usar essa blusa aqui na Savego Eu vou tomar 300 bacu Até Detran vai me dar bacu Que a blusa do Coringa Aí derrame livre Vou usar a do Bart mesmo, ó Menino descolado De boa Vai lá, porra, moleque, ó Vai lá, torido Pode pá Agora eu vou comer uma pipoquinha E semana que vem Eu vou contar a história do filme pra vocês Não se preocupe Na quarta mesmo Olha os bichos lá embaixo Olhando nós gravando Na quarta mesmo, né? Aí Uma chuvinha caindo Hoje Eu não gravei nada Tô aqui usando uma blusa nova E... Só mostrar mais um pouquinho aí Os peixinhos pra vocês Que... O geral comentou nos vídeos e tal Deixa eu desligar os monitores aqui Porque tá dando reflexo ali Aí sim, moleque Aí Aqui tem um aquariozinho jumbo Dois plangaços Três osca Dois tucunarés Na verdade um tucunarés azul Tucunarés amarelo E um pinimba O pequenininho aqui é um pinimba Esse aqui, ó Ali tem um pial Um winterro Um sinodontes Um paparaio Que é o aranjadinho ali Um aguana aí De 60 centímetros Um faca palhaço Uma pole Tem um lepizosteo ali também Deixa eu ver aqui Mais Duas cabórdia Tem um abelhead ali Frenatus Um cascudo Tem uma polialbina Aqui em algum lugar, velho Aí tá só o rabinho dela ali Escondida Aqui dentro do tronco Fica um jacunda Escondido também São meus bichinhos aí Os jumbos Aqui tem um ciclídeo Ciclídeos africanos Que eu não sei o nome É o azulzinho O amarelinho E o zebrinha E o listradinho E o coloridinho O nome deles são esses Então é isso aí Eu já tinha mostrado ele Em alguns vídeos aí No início O canal sempre tá entrando Muito inscrito novo E a galera sempre pergunta Então é isso aí Vamos ver se amanhã Eu gravo uma brincadeirazinha Ali pra vocês Se tudo der certo Vocês vão curtir, viu Aguardem Lendo ali no autódromo Mostrar uma brincadeirazinha Pra vocês E mano Tô rachando aqui, velho Nem vou filmar ali Porque Depois mostrar a placa Alguma vez dá um problema Problema pra alguém Mas, bicho Tem um moleque De uma fiorina ali Moça Aterrorizando, fi Na traseira dos carros Faz zigue-sacos E faz zigue-sacos E costura daqui Costura dali Você der, pô Entregador tinha que fazer Canal no YouTube, velho Vida de um entregador, velho Caralho Ia ser muita bala, pô Os bichos dirigem Já é no 200, fi Não lembro quando eu fazia Entrega com o brother meu, velho Na fiorina Caralho Era mó adrenalina O bicho dirigia Ó, pá A milhão Aí eu tô vendo a fiorina E tô lembrando Mas é isso aí Tamo indo ali no autódromo Mostrar a brincadeirazinha Ali pra vocês A pista do autódromo De Brasília, moleque Sem asfalto Aqui nesse trecho Mas é isso aí Eu já vi a BM Zona ali Correndo Vou apresentar pra vocês O piloto Hélio Hélio Fausto Da BSB Drift O cara é bom, viu, moleque Se eu faço umas fotinhas Da Sabeira aqui também Aproveitar que a pista Tá aí livre Pra gente usar E é isso aí A da BM Zona A bicha sumiu Mas eu tava vendo ela ali Estádio Nacional ali Gigantão Mas já já eu acho eles aqui Deixa eu ir na manha aqui Senão já já nós topa de frente Com ela na pista aqui aí Não vai ser uma topada boa não Aí a fera aí Vai ficar um pouco do barulho de momento Galera Vamos fazer aqui o barulho do risco Eu vou andar perto Vai dar uma chegada Vai dar uma chegada Mais parte Mas aí a Bíblia Zona aí É empacada Não vai ser A Bíblia Zona Vai aí, moleque BSB The Lift Monstra, entendeu? Olha aí Olha aí galera Acho que o cara fica mais no WhatsApp do que eu É o tempo todinho Olha lá Então foi o que eu ia apresentar pra vocês Esse é o Helio Ah moleque, valeu a presença Outro zão aí de Drift já faz um tempinho Que a gente conhece aí Só de Drift já tem seis anos, né? Tem bastante tempo Então aí, legal Valeu a presença Estamos aqui no Autódromo Ele dá umas aulas aí O aluno dele aí montou um carro agora Tá aí fazendo uns testezinho na máquina Moleque tá bem, né? Olha aí Olha aí ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eita porra Pegando fogo Tá pegando fogo Ah não, é borracha de pneu Aí, falei moleque é bom Valeu, valeu a presença A gente tá pra fazer esse videozinho tem tempo, né? Tamo enrolando aí Já faz um bocadinho Mas vamos fazer sempre agora, né? Já aprendi o caminho Não, fechar a parceria aí Pra tá sempre filmando Tô toda hora fazendo alguma coisa pelo Autódromo aqui Isso aí, mostra esses brinquedinhos aí E mostra esses brinquedinhos aí que a galera gosta, né? Mais um projeto que a BESB vai ficar soltando Tá ligado na fixa Vou botar a suspensão Tá chegando Não aguento mais não É baixo demais o carro desse moleque Bonito, bonito Gostei Dá trabalho Valeu Um dispositivozinho pra ajudar na troca de pneu Então, abaixa aí Filma aqui debaixo Que acho que vai ficar melhor Que é um macacar Agora aí, vai Agora tá com fome Eita porra, moleque Vai subir o barão O barão vai ficar na ponta do pé Já imaginou algum negócio desse na sábio, moço? Nunca é uma refém penhada na vida Tá, mas pode furar o pneu Ai, moço É muita tecnologia, ó Cilindrizão hoje Você viu parar aqui? Ai O mara tem que agarrar O negócio tem que levantar o pésinho E ele começa a fazer assim Caralho, moleque, ó Isso aqui trocou o barão Pelo mais alto que é Fórmula 1 Esse negócio que tá fácil demais Ó, buchinho, tirou Galera, estamos aqui na máquina zona Filoto Helmo aí Vamos dar uma volta Nunca andei num carro de lixo na minha vida Foi premiado Vai usar o pedidinho Ainda vou usar o capacete do Helio Pedidinho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Caralho, acho que eu vou passar essa avião aqui pra Drift, ó É mó legal Tu já tinha andado, né? Nunca andei, não Nunca andou de nada? Nenhum carro no cavalo de pau Tem 20 anos que você mexe com isso Nunca tinha andado num carro desse? Tava falando pra ele Todo evento tem mó briga Todo mundo quer andar Aí sei lá o que Aí eu nunca... Todo mundo chega pra mim e fala assim Pô, leva, leva, cara O evento a gente sempre normalmente tem tipo... Dez, né? Dez Peraí, 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 peraí Calma, um pouquinho mais no sol Porque ele tá esquentando Tá bom? Aí tá bom Rapaz, essa aposta aí foi meia sem futuro, viu? Pode Vai, vai, uma dez pressãozinha, vai Um 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 Três Dois Dois Três Três Quatro Ih, já tá riando, ó lá Levanta essa poupança, José Levanta, José Dez Tá pagado Pagou uma parte da aposta Uma parte da aposta tá pagada Bota dois tapas na cara e duas caixas de cerveja Beleza, essa tá fácil Então, mas tá, a gente acerta É nóis Olha aí, quem apareceu no rolé de novo Olha quem brotou Olha quem brotou Rapaziada, dando rolé na nova saveirinho Vem conhecer a bichinha nova aqui Aí parceiro, cê é louco Vou botar o gráfico pra tremer a saveira, né? Vou botar o gráfico pra tremer a saveira O Cleminho tá montando som Moleque é disposição, cê é louco Já fui doido Agora igual ele aí, tá meio difícil Tá meio difícil Cê é doido Daí, meu 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 É o pézinho no chão, ó Look, cê é louco Tô duido E aí, pode descer aqui? Pode, moço Arrocha aí Boa, vai acontecer Agora tem uma condicionada, cê é louco Boa, vai Bagulho é a diferença Vou botar o solzão agora na truva Truva Pau quebra, paço Pau quebra Pois é, moço Negrife comentando aí nesse YouTube Grava vídeo com gria Grava vídeo com gria Vem, moço O cara não para, não Aí tá fazendo show até Tô parado, né? Os meninos não come, velho Fazendo show até de baixo tágua já Tô doido Tamo junto mesmo Tágua e droida Ficou legal, hein, paço Cê é doido? Se o garizinho botassem as pessoas Os nerdzão servem pra ter uns carros desse não, né, mano? Né? Cara, eu vou botar uma puxa pra frente Pau, a diferença, né? Dirigindo, moleque, fica, né? Tipo, pau Vem pro todo Vai dar setinho Pau, não Agora a molecada já Pum, já Deitando lá atrás Olha aqui, rapaz Eu que já fumo cigarro Já taca na cara Me chamo Me chamo Olha só o zelinho aí, ó Rolêzinho É mesmo A diferença, né? Dezinho, palmo aí Pau, pá E pá Nós já assustamos Tem que marcar pra dar um roloê no kart No kart Tá, bem, me zoando lá Deu um pau no sensor ali Os bichos foram arrumados Eu fui buscar Será que chegaram? Não, acho que chegaram Não, chegaram não O carro branco ali é o teu Vou buscar o sensor O meu filho falou que quer dar um pau na nave Dá um coisão Isso é do... Quem tem dó é violão É, moleque Que coisa é, pô Tem que colar nesse rolé aí mais vezes Pra sim, vamos, lógico Olha a Porsche zona aí, ó Vai com o tempo aí, nós Hoje eu troco essa Porsche na Savego, moleque Pala pau Posterar o nome do vídeo que tinha trocado a Porsche na Savego Ficou todo mundo doido daquela vez Se foi rapaz, não duvida de mim não Não duvida não que o moleque é bom de negócio Aí, Gabi E aí, só anda onde? Lá no talo Na reserva? Não, pô, ganha o dinheiro que for nós Só bota de 30 em 30 Não tem, não Ai, ó Ó Ai, véi, são miseráveis, véi Qualquer coisa Eu vou ligar aí, tem um galão aí? Tem, pô A gente tem um galão ali, ó De alto Eu tô cruzando aqui, ó Dá 3 quilômetros Daqui em casa que tem 15 quilômetros Vai dar bom Eu tenho 12 quilômetros pra ir rezando Aqui lá Vai dar certo Beijo É nóis, mano Valeu Vamos Passou ela toda pra lá Matou ela toda pra lá Aí quando ela veio pra cá Ela veio sem tração É só rosto, 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 rosto Fica acelerado É só rosto, rosto Tem que tirar os cones, né? Bora A brincadeira Hoje foi boa Nunca Nunca tinha andado no de arte Num carro de drift, véi Primeira vez Nem de manobra Também nunca andei Sempre tá geral Andando nos eventos Mas muita gente em cima Aquela correria E ba e ba Acabou que Que eu nunca ando Fico só Observando mesmo O Hungria colou no rol aí Mais uma vez Vou tentar gravar mais vídeos com ele Mas realmente, galera É muita correria Ele faz muito show fora Hoje mesmo ele já tá indo viajar Pra fazer show em Palmas Se eu não me engano Não sei não Vai viajar Ó o corolazão aí Nas 20 Então como eu tava falando Muita correria O moleque faz muito show Mas sempre que der A gente vai tá colando Nos rolê aí E é isso aí Segue nas redes sociais Embaixo Facebook Instagram Tem o meu pessoal Os do Estilo Dub Tô começando a mexer No Twitter também Vou deixar o link do Twitter aí Arroba Estilo Dub No Twitter No Instagram Arroba Kleber Underline Moraes Arroba Estilo Dub Underline Oficial Meu Facebook Kleber Moraes Facebook Estilo Dub E é isso aí Gostou do vídeo? Clica no gostei Compartilha pra geral aí Mete like nesse vídeo Pra gente mostrar mais Carro de Drift Pra gente dar mais Rolé com o Gria Pode estralar o like E botar pra truvar Deixa o like Se inscreve no canal E vem cá Estilo Dub Que é só na veia top Porra O dia tava tão bom Pra eu perder meu documento Logo a noite Fui parado aqui Me deram uma multa E prenderam meu documento Porque A minha roda pega Dentro da caixa de roda Quando estresse o volante todo Enfim Fazer o que né Vou finalizar o vídeo De verdade mesmo Falou galera do canal Até mais Tchau 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 Tchau